Hoje eu vou falar com uma cantora que faz sessas desde pequenininha. Filha de pais mineiros e ela fala que ela é a melhor parte da bolacha, ou melhor, o recheio da bolacha. E aí, guria, me conta melhor que história é essa. Tudo bem? Tudo bom? Que delícia daqui com você, Emily. Pois é, tem aquela história do filho mais velho, né? Me respeito, eu sou o mais velho. O caçulinha, ai, eu sou o caçulinha e tal. Eu falei, eu sobrei. Então, achei a melhor parte, que é o recheio, a parte mais gostosa. Assim, eu não me sinto desprezada. É verdade que você ficava cantarolando as músicas da Roberta Miranda em casa? É, foi assim que tudo começou, né? Desde pequenininha, eu sempre tive essa vontade de ingressar no meu artístico. E aí, eu comecei a cantar pela casa fora. Eu pegava o shampoo e ficava fingindo que era o microfone, né? E comecei cantando Roberta Miranda, que é, pra mim, uma das maiores cantoras que a gente tem no nosso país. Sou fã zoca demais. A primeira música que eu cantei, inclusive, foi dela. Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Por aí vai. E essa é a música que tu mais gosta dela ou não? Essa foi a primeira. Ah, é marcante pra mim porque foi a primeira, né? A primeira vez que eu tive a experiência com o palco foi cantando essa música. Então, meu dengo, eu tenho um carinho especial. Ah, eu tenho muitas canções favoritas. A Roberta, eu gosto de São Tantas Coisas também, que é um grande clássico, né? Eu sou fã dessa moçada que faz música bonita, que canta o amor. O sertanejo é muito gostoso a gente cantar, né? Então, assim, a Roberta, pra mim, é um grande ídolo. Vamos cantar um trestão na música dela? São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento. E por aí vai. E teus pais são os teus principais incentivadores, né? Sim. Eles te apoiam super. E é super importante isso, né? Desde o comecinho, quando eu falei, mãe, pai, eu quero cantar, eu quero ser cantora. Mãe falou, é isso que tu quer realmente, então nós vamos te ajudar. Isso que tu quer? Eu me identifiquei aí. Identificou, né, Galchinha? Mas, bah, menina! A gente viaja bastante, a gente vai pegando essas culturas, né? Vai pegando um pouquinho. Eu estive no Sul, no Rio Grande do Sul em especial, que é um estado que eu gosto bastante. Eles adoram a nossa música lá, a gente viaja sempre pra lá. A gente faz um pé na estrada gostoso lá. Um beijo a todos os gaúchos, viu? Beijo. E tu não cantava só sertanejo, né? Eu tô sabendo de uma história aí no forró. Pois é. Como assim? Quando eu gravei meu primeiro CD, eu fiz uma misturinha porque eu não sabia ao certo o que eu ia seguir. Aí eu gravei um CD com forró, com sertanejo, com axé. Até música gospel eu gravei, porque eu sou muito, né? É, tua voz é linda. E aí, na época que eu fiz esse CD, o forró tava ganhando muita força aqui em São Paulo. E aí as gravadoras estavam de olho nos cantores pra gravarem forró. E eu fui uma convidada de uma gravadora pra fazer um álbum somente desse estilo. E aí eu falei, ah, eu vou fazer pra lá. Não tenho nada a perder, né? Só vamos ganhar. Então eu fiz e trabalhei muito tempo cantando forró. É um ritmo que eu gosto muito. Tenho muito carinho pelo público nordestino. Que apesar de hoje ter a Andresa no sertanejo, eles continuam me acompanhando, me seguindo, né? E tu leva o apelido de princesinha do forró, né? Eles me chamavam de princesinha do forró. Agora tô coroa já, né, gente? Ai, meu Deus! Agora é a rainha do sertanejo. Quem me der, né? E Pipoquete? Que história é essa? Então, Pipoquete, eu era Pipoquete do palhaço Pipoquinha. Ô, Pipoca! Um beijo pra você. A minha história na música começou assim. Eu comecei, na verdade, dançando com o palhaço Pipoquinha, que na época animava festinhas infantis. A gente... A minha irmã mais velha é professora. Aí na escola dela tava tendo festinha junina e o palhaço foi animar lá. E aí ele falou, tô precisando de uma Pipoquete. Eu tô da parecida, eu quero ser Pipoquete. E aí eu comecei a trabalhar com ele animando as festinhas. Aí que eu vi que era isso que eu queria mesmo. O palco me encanta, estar com as pessoas me encanta. Eu entrei de cabeça e fui me profissionalizando. Entrei pra aula de canto, estudo até hoje. E isso aqui é minha vida, sabe? Emília, é minha paixão. Ai, coisa boa. Dá pra ver, dá pra ver o quanto você sentiu a vontade aqui. Eu gosto pra caramba. E como foi gravar aqui no Topzera? Um luxo, né, meu amor? Esse palco aqui é sensacional. E quando eu saí daqui, eu fui direto falar com os meus pais, né? E aí eu mostrei alguns videozinhos que a gente fez aqui em off e tal. Meu pai até chorou, que coisa linda. Gravar aqui foi muito especial, está sendo, né, especial. Esse novo canal que as pessoas podem ver de pertinho. Tanta qualidade, tantos talentos, tanta gente boa. E ter você aqui com a gente, abrilhantando, é magnífico, né? Então, gravar o Topzera foi um luxo. Eu quero mandar um beijo, aproveitando aqui o espaço, pro meu produtor Edinho, né, que caprichou, que é um arraso. Fez um CD tão lindão pra mim, que eu tô apaixonada até hoje. Obrigada, viu, Edinho? A toda equipe que fez esse CD conosco, os músicos, a gente não faz nada sozinho, né? Com certeza. Então, a gente tem uma equipe que mandou muito bem e a gravação ficou linda. O pessoal vai poder conferir aí. Ah, Topzera! E eu quero ouvir um pouquinho de Covardia, por favor, você pode me... Agora, você é que manda, filha. Você pediu, a gente faz. Covardia, quem diria? Você me deu o céu e me arrancou as asas Deixou meu coração queimando o peito brasa Covardia Parece uma sereia cantando, gente. Eu tô aqui hipnotizada já. Oh, meu Deus. Obrigada. Meu amor, muito obrigada pela tua participação aqui. Você é luz, você é incrível. Você que é. Muito sucesso. Eu tô encantada que a tua pessoa te acompanha. Já conversei com o seu fã-clube ali, queridíssimo. Um beijo pras meninas e os meninos que estão aí. E obrigada a toda a equipe do Topzera e você. Tudo de bom. Que Deus te abençoe muitíssimo. E você sim, é iluminada. Obrigada, Topzera. Adorei. Meus amores, não saiam daí. Além da entrevista com a Andresa, tem muita coisa boa por aqui. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Covardia